Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como mudar o mecanismo de pesquisa do Microsoft Edge e se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal compartilha com seus amigos, que é para você não perder uma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você aqui o primeiro passo é você abrir o navegador Microsoft Edge então uma vez que o navegador já tenha inicializado você precisa acessar aqui o menu três pontinhos que fica do lado direito superior e logo em seguida você tem que ir aqui na penúltima opção configurações e você vai ser direcionado para essa tela aqui a tela de configurações e na tela de configurações você aqui do lado esquerdo precisa clicar em privacidade, pesquisa e serviços para que você possa ser direcionado para essa outra tela aqui e na tela de privacidade, pesquisa e serviços você precisa rolar até o final para ter acesso aqui a opções, as opções serviços e aqui você vai poder usar o serviço web para ajudar a resolver erro de navegação sugerir sites similares quando não for possível encontrar o site e algumas outras opções eu aconselho você a desmarcar algumas opções aqui como por exemplo mostrar coleções sugerir esses sites similares usar esse serviço web para ajudar a resolver erros mas é só uma questão de configuração aqui bem na parte inferior em barra de pesquisa e endereços gerenciar sugestões de pesquisa e o mecanismo de pesquisa usados na barra de endereço e aí é aqui que você vai clicar e aí antes de qualquer coisa vamos fazer um teste aqui para a gente chegar à conclusão do que é que de como está sendo feita a busca se você escrever aqui por exemplo dados e apertar enter você vai verificar que a busca está sendo feita aqui pelo Microsoft Bing e aí o Microsoft Bing é um bom buscador sim é um bom buscador mas é muito diferente do que a gente está acostumado com o Google o buscador do Google então isso pode trazer alguma dificuldade para a gente utilizar então voltando aqui a gente pode vir aqui mecanismo de pesquisa usado na barra de endereços você vai vir aqui e vai marcar por exemplo o Google ou algum outro que você tiver interesse e aí se aqui tiver marcado como caixa de pesquisa marca barra de endereço porque você pode buscar direto aqui na barra de endereço fica muito mais fácil você tem a opção de clicar em gerenciar mecanismo de pesquisa e adicionar algum outro de seu interesse se você quiser tá bom? se você não souber como é que funciona isso melhor deixar do jeito que está mesmo tá certo? e aqui no caso eu aconselho também a desmarcar essas duas opções mostrar sugestões de pesquisa e site usando meus caracteres digitados e mostrar sugestões de histórico favoritos e outros dados nesse dispositivo usando meus caracteres digitados eu te aconselho a desmarcar isso tá certo? uma vez que você fez a alteração se você abrir uma aba nova aqui e for por exemplo fazer a pesquisa dados da mesma forma você vai verificar que a pesquisa já está sendo feita através do buscador do Google tá certo? e aí você já ficou do formato que você provavelmente já está acostumado tá? se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa seu like compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo